Ah não, não, não é meu jeito, não é meu jogo. Com o Zayder Kings eu realmente não curto muito. É que a batalha tá pra começar no String Raiders aí, não dá pra botar tropa mesmo no port. Já já eu starto. Ok. Vengeful rune, Lord. Casting the runes. Iron Will. Até para o movimento. É, mais uma vez 50 de movimento, mas não consigo mexer melhor. Eu vou entrar. Bom né. Muito bom. Com o especialista. Acacassou. Cadê meus outros heróis? Os heróis. Voltando aos heróis aqui, eu acho. Enfim, sei lá. Esse exército aqui ainda precisaria de umas mudanças pra ficar decente. Summona-me, se você puder. Vem pra cá você. Então você perdeu um... Desse aqui. Qual que é a diferença desse patruller aqui mesmo? Os status são melhores, mais munição, mais investida e... Ele tem a fortificação líquida. Queria ficar se curando enquanto a liderança dele estiver alta. Interessante. Perdi um torpedo de Trolls. Cadê, cadê, cadê? Aqui. E um canhão de salvas. Reacte primeiro para a guerra. Runelord. Eu vou voltar você aqui. Deixa eu arrumar seu exército aí. Time for a reconhecimento. Master of Runcraft. Esse aqui nem tá full, mas... É isso aí. Eu sou o Slayer. Agora eu vou passar esses matadores pro... 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 Slairs! O Dama e o Regga! O Dama foi destruído! O Dama foi destruído! Para o Karradanko! Regga! O Dama foi destruído! A Catele! O Dama foi destruído! O Dama foi destruído! Atenção! 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 Se derrubasse o Mammoth seria muito bom! Atenção! 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 Nós somos religiosos! Caduque! Deixe a Vengeance começar! Atenção! 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 E aí, vamos vir para cá A vitória será nossa Vou atirar aqui Não precisa perseguir porque é uma vez que a gente está atacando, né? Beleza Vou ocupar aqui Mais uma cidade recuperada nossa aí Pode colocar aqui Aqui se pode recrutar patrulheiros, né? Vamos ser o que a gente tem no momento Exército full patrulheiro será Vou até bufar os patrulheiros ali, o que vai precisar Minha axe thirsts for war Gold! All that gold! Armor is for Bajans For my lead Achei que tinha colocado Marsh Master of Runecraft Master of Runecraft Eu sou o Slayer King Você subiu-me O exército estava aqui na porta do Fiord dos Trolls É, você não deixa ainda Tem o exército do Sartora Elvin aqui que com certeza você não consegue bater nele Talvez com o apoio da guarnição Nem com isso, né? Vamos começar Enfim Vamos subir aqui Vamos subir aqui Você é um pretender Você é overrulhado Você é overrulhado Você é overrulhado O que é isso? Olá. Não tem dúvida que eu tenho uma solicita que eu vou ouvir agora. Parabéns Um carinha qualquer ele não vai matar não Esqueci de acelerar para ver o império batendo no caos Matou mais um stack, muito bom Botou um stack para correr Assistant, que é bem Obvindo as ferramentas A pessoa por causa da sua morte A pessoa por causa da sua própria A pessoa por causa da sua própria A guia A academia A pessoa por você Buna A pessoa por causa do Organisation Como é que eles conseguiram fazer essa manobra muito doida que o malequife conseguiu fugir ainda? Entendi nada, era o que aconteceu, mas beleza, segue o jogo Os anões ainda estão meio longe daqui, só tem um full stack lá em cima Que é esse ai que ajudou a bater lá com o Zulfbar Eles estão mais focados, sei lá, indo pra Nagarond parece Exército Fulmineiro não vai me ajudar em nada aqui Fulmineiro? Uai, vamos pegar esses trem tudo do caos ai Mais marca negra do malequife que se vai, Bretonha pegando cidades em todos os lugares do mundo Igual assim como o Império Hummm, será que bate? Dois full stacks do Império e Guarnição contra provavelmente quatro full stacks do caos, vamos ver Se ganhar tem dois em marcha, três stacks do caos É, não deu infelizmente, mas tá bom Bom, esses aqui estão mais focados em ir pra cima de Krakadrak, que eu espero que consiga se defender Pelo menos a guarnição de Krakadrak é forte e vai atrapalhar um pouquinho a resolução automática a favor do Império A Sertora já está vindo pra cima da gente aqui, vai tomar um turno de atrição que ajuda um pouquinho a nossa vida Espero que realmente tome atrição Cadê? Cheguem em Krakadrak para ver o que eles vão fazer Ah, eles tem um full stack só Opa Uh, tá bom, Usufru, tá bom Lançou a Brava, muito bom Tentou ele pegar dois exércitos machucados, mas não dá, a resolução automática do caos é muito favorável Ok, nosso herói mago voltou, vai atrapalhar o caos mais um pouquinho Ah, e um grita me voltou Vamos continuar machucando aqui os desertos do caos se é possível A chance está muito baixa Os leias vão me encontrar com você Os runes estão prontos O mestre engenheiro em seu serviço Agora Falou Felipe, boa noite, bom descanso Ah, cara, o que eu posso fazer? Tá, agora a gente pode voltar aí pra cima dos caras Vem até aqui Vem até aqui Que é ali na frente da atrição Esse cara pode vir até aqui de bait Vai sentir a atenção deles Um grim vem pra cá também Aqui também vem Você vem aqui Tira toda essa galera aqui Essa daqui também Esse minerador O que você quer? Ahn... Pegamos patrulha de Bugman pra começar Acho que o Gotrek não vai nem conseguir brincar dessa vez Ele apareceu tão longe Que aí foi foda Que aí foi foda Ahn... Vamos voltar aqui, se ele está vindo pra cá Agora a gente é melhor se juntar pra defender com a guarnição Não tem muita enfrentaria mas a gente tem muita flecha pra jogar nos caras O mago pode ir voltando pra cá também Vamos subir pra cá Aqui não tem atrição né Não, também tem Normalmente eles vão correr se a gente ficar aqui Eles vão querer ficar aqui Moscando Mas vai que dá né Dá pra fazer mais um 87 Acho que vou juntar pra fazer o set do verdinho lá Verde não, do roxinho que é 300 Já que o Dorin tá com dois roxos Tem que fazer um set pra o Kaid dele ali também depois Pra ele ficar mais tank que ele tá apanhando bastante Tem um set lá focado em bater em Khaos e Norsk Vai ajudar bastante ele Tô surpreso que a Bensão Pavorosa tá vivo até agora Vamo lá, vamo ver o Império em ação O que que ele vai fazer contra o Kaos nesse turno? Boris, que conseguiu bater alguns stacks Vai destruir Arganeth de novo aparentemente Vamo destruir um stack pequeno ali, muito bom É destruir o exército de Arganeth ou destruir a facção Mas é só pegar a cidade Vamo ver os anães de novo né, pra onde que tá indo os exércitos deles Vamo ver os anães de novo né, pra onde que tá indo os exércitos deles Espero aqui pra gente Mas temos vindo muito pra esquerda, vejo, pros exércitos do Kaos Eu não tô entendendo muito bem esses O único inimigo pra esquerda que a gente tem é o Malekith Então trazer um pra Norsk, que pode ser que ajude a gente O Baretone continua pegando povoados na garonja ali loucamente Enfraquecendo o Malekith O Império tá focado no Kaos e o Baretone tá focado no Malekith Tá perfeitamente equilibrado isso Tá, vocês vão continuar indo pra cima de Karakadak Que provavelmente não fez guarnição, então vai devastar agora Exatamente Mas tem esse full stack aí né, velho Será que faz alguma coisa? Sigvold voltando aí pra ajudar batendo stack do Império Acho que a gente alcança aí no próximo turno Exatamente, um Grim contra o Mundo, velho Como é que aquele gigante ficou vivo? Com um de vida Na garona de devastada Um aqui pode pegar né, tem muito que eu posso fazer Fora que as cidades que eu perco geram rancor né, se me lembro bem Tem vários com a importidade perdida aí Tem vários com a importidade perdida aí Tem vários com a importidade perdida aí Deixa eu fazer uma emboscada pra esperar o passaralho ali né É, só foi a gente chegar perto que eles não quiseram correr, eles estavam parados até agora ali Vamos ver se os bravos 300 anões vão sobreviver ao apocalipse? Estão sobrevendo com maestria, velho Estamos indo para o segundo ataque agora, só voltei para repor os exércitos que a gente perdeu Exército não né, a gente perdeu algumas unidades só né E já estamos aí voltando para bater mais neles Mas dos 30 exércitos tem menos de 10 aqui agora No velho mundo né Na garona hoje eu não tenho exército então não dá para controlar a situação lá Aí é com o Império e a Bretonica que estão lá mais que eu Que bom, aqui acabou tudo Mas não gerou rancor do povoado perdido? Acho que é preciso tirar esse rancor né, acho que agora é só dois exércitos que atacou, pilhou, sei lá É até bom, porque esse logo de recuperar a cidade é chato pra caramba O problema de eu ir ali é que é insta-morte né velho Sim, meu exército está intacto Não em esta vida, ou no próximo Ah, eu acho que sim E aqui já é deserto do caos, não compensa aí ali velho Vamos pegar esse do Sigvod aqui ó Deserto do Sigvod machucado mais dois stacks Tá até bem fácil aqui, eu vou só lutar Acho que nem preciso lutar velho Tá todo mundo machucado, será que vai morrer a unidade inteira? Acho que não Eu acho que eu coloquei Warbeast nessa batalha velho Se eu lembro bem Ahn... É o próprio motivo não funciona, esse negócio de organizar, deploy as unidades pra artilharia Estranho! Estranho! Os clãs se unem! Tardos de avaliação! Os Daui estão indo! Os Jurocopers vão ficar lá em cima só para ver se... Eu tenho um maio do caos, claro! O que é isso?! Os EURO SPLITTER SHOT O que é isso?! A gente consegue matar a terra! Blazing Body É isso aí que me deu dano da outra vez lá. Eu perdi a maior vida. Sim, sim! Agora! Plowtru! Fale-se! Fale-se! Preparando uma corrida de bomba! Fale-se! Fale-se! Todo mundo! Fale-se! Plowtru! Fale! Fale. Fale-se! Cuidado! Pade-se! Calma-se! Jero Buller! Jero Buller! Ы Sim! Isso é um ordem! Liddy! Pega um descante grande e mira no Zatã ali... Auxa está fora, rapazes! As ruas vão! Sim, senhor! Ironbreakers! Vai contra ele! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Estão dirigidos! Muita eles! Muita ele! Escreve-se! Escreve-se! Atenção! 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 Vem aqui para cima É isso, só bombardear eles agora Um grande rei! Pronto! Pronto! Agora! Mexa agora! Eu posso fazer o meu Senhor também! Precisa! Muita as ruas! Minha cana! Mexa para atacar! Ataque as ruas! Ataque! Ataque! Eu! Mexa para atacar! Ataque! Ataque-me! 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 Tem um cara sozinho e eu não sei porque que ele está a... Estrena! Ataque-me! Ataque-me! Teste que eu fui! Ataque-me! Solta-me! Agora! Caduque! Pegue esses 12 mags! Vá! Quatro aqui... Três... Mata esse... General deles aqui Eu tenho certeza que vocês vão sumir É realmente morreu um quebra-ferra inteiro em resolução automática Pô... Quase não sobreviveu Eu tenho certeza que vocês vão sumir Defiante! Eu não subo! Por que tudo sem você? Eu não subo! Tem espaço para mais um nome? Tem esse aqui... Esse alcalde está sem nome ainda Nesse exército aqui Segurei a moção dos canhão aí... E... A gente termina de perseguir sozinho Sniper bem... Mas o Alkaid não tem Sniper não, mano... Ao Alkaid ele usa machada e escudo 90 de vida... 90 de vida... Continua... Ah... Ok... Pode executar aqui... Ah eu já facilitei trabalho pra você, Hicks! Deve só terminar de matar Eu... Deixando-se Mais aula de liderança Se a gente ir em... Subterrâneo... Não dá nada né? Sucesso Talvez eu conseguiria atacar esse cara aqui, mas... Muito duvidoso Se eu ficar aqui embaixo... Ele provavelmente vai querer correr Pra cá, porque aqui não tem exército Você me subiu Anão do gelo... existem os anões do norte aqui que não se romperam De Krakadagak Prontos para fazer as gildas, mas os segredos de gildas serão usados E aí você... Eu tenho os fogos de fogo de fogo Estar com essa galera ali Muito bom Estou pronto Estou pronto E você pode colocar... Aqui, sei lá O que eu posso fazer? Os segredos de gildas serão usados Dois da manhã... Eu usei em fazer live... Insônia sai desgramada... Que isso bicho... Inclusive boa noite... Mais daqui a pouco eu estou encerrando... Não vai dar tempo de fazer toda a invasão do caos hoje não... Tem muito exército... Mas boa parte está morto De novo... A gente vai esperar... A boa vontade do passará de atacar aqui... Tem anões do deserto... O próximo turn de deserto também está pronto... Mas para o que eu tenho aqui... Que é só esses... Cinco stacks mega machucados... O mais forte que está aqui é o do Kolek E depois é na garonde... Provavelmente eu jogue hoje até acabar esses stacks daqui do velho mundo... E aí a gente vai para trás dos outros... Ahm... Você, Durin... Você está sem talismã... E sem arma, né? Quebra estrelas... Esse aqui lutar contra elfos não ajuda muito... A chaga dos elfos... Quebra estrelas, no entanto... Com certeza... A quebra estrelas foi confeccionada pelo próprio Grunlin... E é uma das armas mais poderosas dos Dawi... Ataque no Hropocore mais 6... Força da arma é de 18%... Provoca o esmorecido que reduz liderança... O golpe... E o golpe letal heróico aí... Que aumenta a força da arma também... RUNELORD... 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 Eu vou ficar aqui... Já que eu bloqueei o exército dele... Ele não vai conseguir tão longe... Eu sou o rei... O rei... Deve ter que colonizar esse acampamento... Para tirar essa corrupção do caos... Está muito alto... RUNELORD, Rikki... Precieja o Sigma! Acho que... Ah, tem o cara aqui do Baio das Lámenas... Esse daqui... Esse cara está vindo com um exército aí full putasso, não deixaremos E o outro já está emboscado esperando o passaralho então, Albion Como é que você não está em guerra com o caos ainda? Não diferenciado no gelo é só se a gente estiver jogando com o Krakadagaki, Gobo O cara que Krakadag não tem acesso às unidades de Krakadagaki E eu não vou confederar ele justamente porque se eu for jogar com Krakadagaki um dia Eu quero que seja diferente a campanha pelo fato de eles terem essas unidades diferentes O Krakadagaki tem até matadores diferentes do que os anões normal É bem legal a facção Anões mortos vivos tem nos vampiros, via mod você consegue recrutar anões esqueletos E tem aí também uma facção aí de pirata scaven que eu já testei aqui em live Que o cara está tentando fazer scavens mortos vivos Uma aparência mais zumbi E aí E aí E aí Eu não vou jogar a campanha inteira deles ainda O mod está em desenvolvimento Eu não lembro o dia que eu fiz a live mas não faz muito tempo não Testei quatro clãs de scaven de mod aqui HA e impressora confederados Eight E aí E aí E aí E aí E aí Olhando de longe assim, é só eu usar o mó bonitão de longe, assim, de longe eu sou lindo porque aí você quase não enxerga, por isso que eu sou bonito de longe, se você chegar perto e enxergar, aí acabou, aí acabou. Vamos lá, Carlos, onde você vai pra fugir de mim agora, essa que é a questão. Ele é autoestima? Não, não é autoestima quando é a realidade, né, velho? Eu só gosto dos meus olhos, só, velho. Meu nariz de batata não. Então, Zan, quer que chove a canivete agora ou depois, né? Como assim, bicho? Pô, toda essa galera já tinha batido, hein? Esses senhores aí. Eu odeio perseguir esse cara aqui. Eu quero que ele saia do deserto mesmo, por isso que eu tô jogando húngaro aqui dentro. Pra ele sair do deserto e a gente poder pegar ele num lugar que não tome atrição infinita. Só finalizar, que é, pelo amor, se eu não matar esse cara aí, velho. É só finalizar. Obrigado. Agora pega a Vulkisgrade. Isso, bom garoto. Esse cara tá aqui no cemitério de galeões. Você acha minha barba uma charmosa? Minha barba nem cresce direito, mano. Isso aí, bonito demais. Ixi, agora tá todo mundo me elogiando, eu vou ficar sem graça aqui. Parou, mano. Que isso? Para que eu vou, vai me dar gatilho. Que isso, gente. Tô aqui matando o guerreiro do caos, o cara elogiando minha aparência, mano. Eu sou Iron Fist. Alguns me mataram. Bom, Iron Fist, é bom porque você machucou a exigência desse pra mim, mas você se matou, né? Olha essa barba, parece que tem aquele ator do Thor. Caraca! Aí eu tô bem na fita mesmo, né? Queria ter o físico dele. E machucaram o zoom. O zoom é em esfera. Inferem chamas, que a gente já viu, fogo neles. Será que é possível ganhar um ataque de dois exércitos do caos aqui? Não importa quem vocês ataquem, eu só quero que vocês ataquem alguém. Anad, sabotagem! Aparece o Thor depois do time skip, quando ele tá velho, né? Tô velho mesmo, mano. Por o Grunge Bear, também. Agora, corre daqui porque a atrição daqui serve. A atrição dos exércitos do caos não é brincadeira não. Qual o tanto que eu perdi? Eu pisei lá, eu não perdi nada na batalha. Eu pisei naquele lugar. Tadê, tadê, tadê. Muito zoado isso. É hora. Eu vou me mover. Oi, a Rune Smith nunca foi feita. Onde eu vou mexer? Conheço isso e conquisto qualquer uma? Ah, ainda bem que eu já conquistei a certa, então. Não precisa conquistar mais ninguém. Foram. Um Grimm vai continuar seguindo o cara ali até ele pedir arrego. Ele vai ter que sair desse deserto do caos, mano. Não vou lutar aqui, não. Uma hora ele vai ter que ir pro mar. O que? Precisa de alguém pra pegar o acupamento do Sousa ali também, velho. Pra segurar a corrupção. O passaralho em meia tira a morte. O exército está meio fraco mesmo, só não tem como pegar esse canhão aqui. Porque não tem girocopter aqui. Este exército aqui. A gente não alcança os caras, mas a gente pode fazer uma engoscada aqui. Chamar a atenção deles. Eu não posso fazer isso. Beleza, nossa guarda está muito boa. Cheio de matador, por causa dos marcos. Ok, vamos só passar então. Se bem que tem uma galera aqui que já terminou de recrutar exército. Esses daqui. Exato. O exército dele está pronto, pode ir para cá. O que você quer? Deu para pegar outro patrulheiro de Bugman? Tá. Pronto. O que você quer fazer? Você quer fazer live de WoW Shadowlands? Não, porque eu não jogo WoW Smarled. O negócio de pagar mensalidade não dá. Não basta pagar minhas contas, pagar mensalidade de jogo é foda. Tu viu a lenda do Cyberpunk? A lenda do Cyberpunk? E suas magníficas frases de efeito? Não, eu estou evitando ver Cyberpunk porque semana que vem eu vou jogar, velho. Estou deixando os canais grandes se matar de jogar essa semana de lançamento. Porque o lançamento é uma loucura, não dá para brigar com um canal grande, como eu já falei várias vezes na live aqui. Então, quando passa essa onda de todo mundo estar jogando Cyberpunk na Twitch, vai demorar um tempo, né? Mas semana que vem eu vou estar jogando. É só a primeira semana de lançamento que é complicado, velho. Não sei se eu já falei, mas se falou Port, boa noite, acho que ele já deve ter ido, mas... Sempre esqueço se eu já respondi ou não alguém. É malha, acho que ele respondeu tudo. O Boris botando um exército do caos para correr, por favor, finalize. Ah, boa, isso aí, velho. Menos um stack. A maior parte dos exércitos do caos está tudo aqui em Nagarondi, velho. Tem dois ali em cima que a gente acabou de pegar a visão. O que está ferrando o Império é a atrição por causa da corrupção, né, velho. Espera, você vai fazer outra campanha além dessa hoje? Não. Eu vou pegar os exércitos que faltam ali no Velho Mundo, e aí eu vou dormir e amanhã eu termino de final de matar essa invasão, porque não vai dar para ir até Nagarondi hoje, velho. E eu preciso mimir. Mas aí já ouviu falar de Lofa... Lofavela? Não. Pô, tanto exército para de vocês aí, Ana. E vocês nem mandaram lá para me ajudar, velho. Mandaram um stack, velho. Foda. Ainda bem que eu consegui resolver a situação lá, né. Hoje vai que hoje já é dia 12 de madrugada, então hoje é amanhã. Ah, tá, sim. Então hoje sim eu vou jogar de novo. Se considerarmos que já é o dia seguinte. A gente mandar playlist no privado? Vixe, é música? Sou chato com música, hein, bicho. Com esse nome ainda me lembra Lofa e eu não gosto de Lofa, então eu já nem consigo imaginar que merda é essa, velho. E aí, vai atacar a gente? Opa! Falou que vem, hein. Falou que vem, então vem. Mas vem com gosto, que eu estou no túnel, velho. No túnel a gente está jogando em casa, né, velho. Ah, é cool. É que eu podia resolver automático e chutar vocês todos, né, velho. Mas a gente vai lutar, velho. Vamos lutar, quer no túnel, vai ser legal. Nossa, nossos reforços vão sair bem ali, velho. Que lugar merda para sair, hein. Que lugarzinho ruim para vocês saírem, meus amigos. A gente vai ter que correr aí, né. Toda a nossa vantagem de lutar no túnel não vai subir para nada. Tentei sair correndo como uma besta enjaulada. Bruna está lutar sobre eles! Pronto, eu digo! Isso vai acontecer? Corre, avançar! Coloca essas luzes! Os clãs se unem! Tentei a luz da cabeça, velho! Tá, calma aí vocês. Grupo dois vim pra cá. Vocês já podem ir tirando aqui. Aqui, aqui, aqui. Meus quebra-ferros. Tem que fazer uma formação apertada. Tem que fazer uma formação apertada aqui, ver. É só pra mandar todo mundo atacar sincronizado aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá... Só vai ser difícil segurar essa linha de frente ali porque a gente nasceu em cima dos caras né, mas... vai ser divertido Pode jogar... essa runa, se alcançar, joga ali ó Ele tá aí, já foi, vamos pegar outro canhão Ele tá lá, boss Iron Drake Grato! Give me vengeance! I will do it! Wake the shot! Eye as he commands! Iron breakers! Reach far! Reach fast! edge! Dwarves! Great access! Break death on them! Reconem! Mort! Atraque the Earth! Marshmallow! Atraque the Earth! Tremendo! I am a Raker! O que é que você quer? A gente está me fazendo! Eu vou fazer isso! Tudo bem! Tomem aqui! Pírito vai... Pronto! Achei para a chuta! Achei rápido! Os arroz são feitos no meio. Vem para cá vocês! Vem pra cá Vem os golems, cadê o outro golems que está com oito de vida? Vem pra cá E aí, o colega fugiu ou o que aconteceu com ele? Acho que ele fugiu Vem! Lançam-se! Vem! Vem! Dinamantes! Vem! 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 Vá! 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 Só perdi o matador porque nossos reforços vieram do meio do mapa, né? Senão eu não tinha perdido ninguém. Tinha que correr igual uma besta pressa nos caras. Vá! Vá! An��고! Entendeu, Lord! Lule longe, lule longe! Lule longe! Abre dois, lads! Se apresenta! Vá, Lord! Nenhum sangue! Prontos, os vais nos perver... as armas de defesa... Jard! Vá! Agora é só terminar de atirar os garros aí. Quanto tem aí? Um só, então atira aqui Oito Sete Cinco Aí A gente só perdeu o matador lá Que infelizmente não deu pra salvar Vou executar aqui Ganhamos o devorador de eclipse Nem mesmo os céus turbulentos, ventos sem fúria, tormenta violenta Ajudaram o arauto da tormenta Nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro Devontou o Colec Eclipse Passou vergonha O exército foi visto Mas tá bom Vamos tentar chutar o passaralho aqui do caos Vai ser difícil Mas vamos lá Beleza, nossa reforção vai aparecer atrás deles Uma pena que a máquina não se disponibilizou pra controlar E eles estão escondendo ali atrás Tá bom Eu tenho ganho dos infernos, né E eu não tenho jiracopter pra pegar Mas vamos ver o que eu consigo fazer aí Do not engage War of vengeance Keep him up as length Rage far, rage fast Begich For the ancestors For the Kerazanku O Zancor! Os Dãi estão prontos! Não eles se aproximam! Ok, esse é o meu grupo 2 Vamos lá pra cima Faz uma caixinha da morte aqui neles Slayers, não! Kazoo! Para a caridade cor Leia da morte Slayers! Will do! Anad, move to attack Deixar lá pra cuidar das unidades ali Não sei se sobreviveremos, mas vou tentar Slayers, matem as unidades! Slayers, atacem as unidades! Por que os anclores de caixinha? Slayers, atem as unidades! Sai daí meus matadores, que o Sartore está vindo em cima de vocês Não, não é ele não, é o gigante É o gigante que pode ir pressão que vocês matem É uma batalha difícil, mas vocês matem Slayers, não é o gigante que o Sartore está vindo em cima de nós Para os Ancestors, atem as unidades! Slayers, atem as unidades! Calver! Se l?' Vamos pegar a alcanha dos infernos Amiga,��은! Música Nós não estamos condutados Slayers! Quase... foi Desenho pelo mundo Calcar as unidades! Os aufacestrantes! Todo mundo que é matador aí, pode brigar com o Sartorahel. Dois, só mais um anãozinho. Vamos botar uns cães de guerra aqui, vamos pegar eles. Vem para cá, um punk aqui atrás. Bom, tá aí nossos cães todos brigando com o Sartorahel, nossos antigrandes. Os heróis, não é só que eles sobrevivem. Será mais tói tanto para contar depois. Pode correr ali, corre ali. Vai vir para cá, esse grupo já morreu. Esse movimento é muito fácil. É, não é só que eles sobrevivem. Não é só que eles sobrevivem. E é, é, não é só que eles sobrevivem. É, vai vir para a infantaria deles. Isso é quem! Lombi! O Arca! Para o High King! Fute! Move para atacar! O Thane ordena ele! O Arca! O Arca! O Arca! Slayers! Matem os Irks! Atenção! Atenção! Nós demandamos, Vlod! Como o seu mandato! Ataca os Irks! Kizook! Atenção! Ataca os Irks! Atenção! 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 Eu tenho medo de Slayer! E eu amo para expulsar! Morre de graça! Atenção! Ataca os Irks! O Arca! Não vai ter medo de Slayer! Não vai ter medo de Slayer! Atenção! O Arca! Não vai ter medo de Slayer! Não vai ter medo de Slayer! O Arca! Estão prontos para atingir? Vamos! 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 Estão acessando Barba Long, vocês não vão alcançar eles. Vamos esperar eles fugirem que eu tenho a catapulta tirando. Quanto mais matar melhor para atacar depois. Só de ter tirado o Sartorel já é muito bom para a gente. Mais um pouquinho aqui sem terminar de limpar essa unidade. Tá bom! Perdemos alguns matadores aí, mas a gente tem o suficiente para eu terminar de matar eles. Sobreviveu muito pouco. Até que caiu com uma mão na roda trazer esses eles para cá. Eu não achei que o Sartorel ia vir para cá, eu vim aqui para combater em Norsk. Mas tudo bem. Eu aceito. Muito bem! Quem dá a Vigilância? Eu... 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 Aliança Militar? Não, não, não... Ok... Cruzados... Um Grimm Nosso amiguinho continua se fugindo da gente Desenvolvido? Não, eu preciso uma espécie para derrubar Vem para a morte Eu tenho o fogo de fogo Ah, é tarde Não tem razão por isso Era só ele sumir do mapa Eu estava feliz Minha ansiedade Fica bem Senhor do Clã Morgren É tão bom como foi Tenho medo do jogo matar minhas unidades inteiras Para variar então Tudo certo Valente, coragem insana, claramente uma mão dupla 1 Atax daqui Menos um stack Aí tem essa manada aqui Vamos matar essa manada A gente ataca a cidade que eles estão pegando A gente falhou e percebeu uma emboscada Mano, não deve ter nem exército aqui Será que tem? Não tem nem força a facção Que porra é essa? Ahn... acerto aqui Tá, já vai pegar o reforço Peraí 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 Ganhei uma coisa interessante aqui Cadê, cadê, cadê? Armadura magnífica Armadura magnífica de Borek Beetlebrown Para livrar Karkirirne de dois gigantes desprezíveis Borek projetou essa extravagante armadura de Gronlil Que reluz com diversas runas mestras Minha alegria Minha alegria Então tá, né? O malado do caos foi destruído? Não foi destruído o malado do caos? É um burro que você tem bastante martelador, né? Aqui a gente coloca aqui Pode colocar Pode colocar investida Pra você Coloca isso aqui Você ganha sua pedra de juramento Mais investida Mortalidade Defesa corpo a corpo Ahn... e aqui Não li os ancores não É... dos setes Cadê aquele lá que dava existência contra o caos? Ahn... Esse aqui Fel chefe É... isso aqui Precisa de duzentos Aí é complicado Ahn... Como se esse malado do caos não foi destruído ainda? Onde tem malado do caos? Personagens... Tem alguém escondido na província de Karakagaki Para a sabedoria de Karakagaki Para a sabedoria de Valéia Será que aparece o malado do caos também do lado do... Será que aparece o malado do caos também do lado do... De Nagarondi? Mas por que eu estou com aquela armadura? Não precisa Pode ser que sim Pode ser que sim Segura isso aí Segura isso aí Só esse aqui Só esse aqui que o Hungrim vai pegar lá depois Vamos ver para cá Vamos para cá Ok... Temos que achar esses exercícios dos... Da malada do caos aqui Aí a gente fica tranquilo Aqui... Tem um ataque aqui Os caras recuam para o lado do mundo Então vamos fazer outra emboscada Vamos fazer outra emboscada Ah... Os caras vão ser sete É uma guerra E amanhã a gente finaliza essa campanha provavelmente Se eu tivesse visto a gente... Conseguiria... Só andar em marcha até lá... Provavelmente matar eles Vamos lá... Império que está fazendo Fez aliança com o Albion... Muito bem... Demorou até... Destruímos uma esfera ali... Mas não é a do caos que a gente quer destruir Mais um stack do caos que cai... Muito bem... Essa breia do Marcos aqui está horrível... E agora eu vou tomar daqui... E agora eu vou tomar daqui... E agora eu vou tomar daqui... Mata da bruxa devastada... Mata da bruxa devastada... Mata da bruxa devastada... Os últimos Albion finalmente declarou guerra... Quer dizer... O caos declarou guerra em Albion... Não foi nem o Albion declarou guerra... Os doida praticamente lutam contra o caos... E são os últimos que estão aqui na briga... A força dele está acabando... Mais um stack do caos vindo aí para Norsk... Que a gente vai ter que cuidar provavelmente... Mas agora que acabou os stacks ali... A gente pode levar todo mundo para Norsk... Para Nagarond... Para terminar a invasão de vez... Olha... Se eu estivesse jogando com aquele mod... Dos portais do caos... Seria um problema... Todas as cidades devastadas aí em cima... Que ia ficar girando mais exército... Mas a chance é baixa... Você pode configurar a chance que você quer... E é um incentivo para você ir atrás da cidade de D... Aqui não estava atualizado... Quando eu comecei a campanha... Senão eu tinha colocado... E só devastaram muito a cidade de Nagarond... Acho que a gente não estava lá... Ali no Velho Musi devastaram... Duas cidades... Três cidades... Foi uma nossa... E duas ali... Do acampamento Barssonling... Desacelera aí para eu tentar ver... Onde que está vindo... A mala do caos... Vamos pegar um exército aqui de moscada... Pior que não adianta nada... Pegar uma dessas cidades aqui agora... Que esse cara vai me pegar depois... Aí o exército... É esse que está escondido... Agora não mais... Vamos fazer mais um turno... Vai só para... Distribuir de ver esses exército que estão aqui... Vamos lá perder um monte... OK... Toma minha vez... Devagar... Davi... ... Desirei... Levagar... Vá direita... Vá direita... Isso pode funcionar... ACHO V beaucoup saく... 把 모든 unis... step mais... Enfacime o blood... ... Passaram uma pena... miche... O que é real? Você prepara para vir colonizar aqui para mim? Vamos preparar a viagem para Nagarond que ela será longa. O que é real? Meu filho de comandos! É isso! O tronco de paz! O que é real? A gente vai precisar de um exército, então talvez a invasão acabe antes. O que é real? Senhor do clã Morgrem! A grana está meio curta, mas o recrutamento desse aqui é quase grátis. Praticamente grátis. Enfimados e prontos. Eu vou acessar as ruas. O que você quer? Vamos começar! Esse é o único cara que falta em invasão no Velho Mundo acabou. Trinta exércitos do caos mortos por nós. E é isso aí. Esse é o último turno, de verdade. Pronto. 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 Não tem dúvida de... Pronto. Ah, pago de agressão. Pode ser. Porque eu não vou atacar vocês mesmo. Não vou ter a lustra. Vou estar na Garonde. conjuntos... Não existe? Eu 지금... Não existe. Também ninguém está no Brasil. Não existe. É realmente mal. Então... Como realmente não trabalho? Não existe. Finalmente alguém indo pra cima do Dr. Harkon. Não tem mais inimigo aqui no Velho Mundo Tem aquela galera de Norsk ali só. Aí os caras estão indo caçar território Devia estar desacelerado no Caos e no Império também pra ver o que ele fez Mas a força do Caos caiu mais um pouquinho aí, quase chegando no último Esse exército aqui realmente tem muito o que fazer Os stacks que o Império tinha ali em cima praticamente acabaram Conseguiu bater bastante no Caos, mas não foi suficiente Ah, o Bion tá indo pra onde? Ok, tá indo pra cima do exército do Caos ali Manada do Caos Manada do Caos É a escura parada no mesmo lugar? Aparentemente É a escura parada no mesmo lugar Para lá eu prendi bem Não vou resistir vou ter que bater no cara né velho Não necessariamente tem mais movimento não? Não Sende eu! Estou saindo! Legenda por Sônia Ruberti